Olá pessoal, vamos agora falar sobre o lançamento na plataforma SIGA para as atividades avaliativas de IT-005, Sistemas Digitais para Engenharia de Telecomunicações. Nós já apresentamos aqui, anteriormente, os critérios de avaliação para as outras matérias. Os alunos ali já foram notificados. Então, aqui nós temos a matéria de EM-002, ET-081 e ET-076. Então, isso daí já foi apresentado. Então, aqui é o ET-081, é um critério bem simples aí. ET-076 também é um critério bem simples. E aqui, Sistemas Digitais para Engenharia Mecatrônica, que é só comigo. Então, também, aqui está... Ah, sim, vejamos aqui. Cadê aqui? Sumiu aqui o... Ah, sim, aqui na Mecatrônica não tem datas aqui. Não há datas. Porque a avaliação aqui não é presencial. Agora, aqui, o lançamento que nos siga é aqui para instâncias elétricas, é desse jeito. Para sistemas polifásicos, é desse jeito aqui. Para sistemas digitais na Mecatrônica. É nesse formato aqui, oito atividades. Mas agora, vamos ver aqui para vocês, alunos de ET-085, Engenharia de Telecomunicações. Aqui está. Eu tive que usar aqui o PowerPoint, porque a plataforma SIG não dá a opção de esconder os nomes aqui. Então, não deu para fazer ao vivo, foi fazer usando a própria plataforma. Mas, então, em conformidade com o plano de ensino, nós temos aqui as seis atividades avaliativas da parte teórica e aqui a parte prática. O professor Paulo Tibúrcio é o responsável aqui pelo laboratório, a parte prática. E ele prefere que o lançamento ocorra dessa forma aqui, com uma única coluna. Mas, se ele quiser, ele pode entrar aqui no sistema e modificar isso daqui. Não tem problema, isso daí é com ele. Agora, então, aqui são as nossas seis atividades e aqui é a parte do laboratório. Vejamos aqui. Aqui também, aqui é a turma B. Então, você vê aí que são o mesmo critério para as duas turmas. Aqui a gente pode ver que é a turma A. Vejamos aqui, onde é que a gente pode achar essa informação? Aqui não está aparecendo aqui. Vejamos aqui, onde é que é o semestre? Aqui, difícil localizar, mas aqui está indicando que é a turma A. E aqui está indicando que é a turma B. Aqui estão os locais para o preenchimento. Inclusive, um detalhe que eu até acho que, não me lembro se eu comentei lá na mecatrônica, é que é o seguinte, quando eu lançar as notas aqui, eu só preencho aqui os valores numéricos que eu tenho para quem entregou a atividade. Então, se para você aparece aqui, 0,0, é porque você entregou a atividade, mas você tirou 0. Agora, se para você a caixinha está em branco, significa que a atividade não foi recebida. Então, isso daqui é um código para você. Então, se está marcado 0, é porque eu recebi. Agora, se está em branco, todos os seus colegas receberam a nota e você não recebeu a sua nota, é porque eu não recebi a sua atividade. Aí, então, você entra em contato comigo para a gente ver o que foi que aconteceu. E eu só preencho os espaços em brancos lá no final do semestre, na hora de gerar aqui a nota final. Então, na hora de encerrar o semestre, depois que tudo já foi conversado, tudo já foi discutido, aí, então, eu preencho os espaços em branco com 0 e aí eu fecho o diário. Mas é só lá no final, no encerramento do semestre. Então, fica aqui um combinado aqui. Se estiver em branco, é porque eu não recebi a sua atividade. Porque isso é importante, porque às vezes o aluno recebe 0, ele não sabe se ele está com 0 porque ele errou tudo ou porque o professor não recebeu a atividade dele. Então, agora você sabe quando é uma situação e quando é outra. Então, se você está com a nota aqui em branco, mas você entregou a atividade, então, você me procura e a gente vê o que foi que houve aí. E essa coluna aqui de reposição, nós não usamos. Essa plataforma foi importada de outra universidade, mas nós não usamos aqui essa coluna de reposição. Ok. Agora, vejamos aqui. Aqui eu não tenho como fazer ao vivo, né? Mas aqui eu posso clicar aqui nessa pastinha aqui, nessa pasta, e aqui eu posso fazer a edição. Vejamos aqui. Aqui eu peguei só a TV1 aqui, a TV1 até a TV6. Peguei só a TV1 aqui. Está marcado aqui, a primeira atividade avaliativa, depois a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Aqui vejamos. Aqui diz o peso. Aqui está marcando o peso. Peso 1. E aqui tem o laboratório. O laboratório, eu vou corrigir aqui, que está errado. O laboratório tem peso 50%. 50% da matéria. Então, isso aqui está errado, vamos corrigir agora, aqui em tempo real. Então, vejamos aqui. Olha só, eu tenho seis atividades aqui. E elas estão com o peso 1. Para que essa coluna aqui sozinha tenha o mesmo peso dessas seis colunas, então, o lab aqui precisa ter peso peso 6. Então, eu vou agora para lá. E eu não vou compartilhar com vocês para não aparecer aqui o nome dos alunos. mas, vamos ver aqui. Lançar notas. Então, já vou mudar aqui o lab. pronto, então, eu já vou trocar aí para vocês. vejamos aqui o que está acontecendo aqui. Espera aí. Ah, sim. Aqui, eu tenho que... eu tenho aqui... aqui, vamos ver aqui. Ok, vamos ver. Eu vou capturar aqui. Take screenshot. Então, vamos tirar aqui. E aqui está. Vamos analisar aqui. isso aqui para vocês, ele não está atualizando. Vamos ver aqui a OBS. essa aqui, por que que ela não está assim? Agora, já atualizou para vocês aí. Ótimo. Então, a gente faz aqui tudo ao vivo. Agora, aqui para mim, travou aqui o mouse. Então, acho que agora ninguém tem dúvida. Acho que deu para entender. Essa plataforma aqui, ela é bem mais fácil de trabalhar. A plataforma antiga era complicada. Tinha que fazer um... girar umas fórmulas ali, bem chatas. Mas aqui não. Aqui é bem tranquilo. Acho que agora todo mundo entendeu. Então, a teoria e a prática são 50-50. São meio a meio. Vou pegar isso aqui. E nós vamos aqui... não vamos marcar nenhuma data. Porque as avaliações de laboratórios são distribuídas ao longo do semestre. E as nossas atividades também são distribuídas. Então, a gente não vai cadastrar aqui nenhuma data. O nosso critério aqui é diferente de outras matérias ali. Como aqui é ET076, que tem essas datas aí. Mas aqui não. Aqui. Porque as atividades não são presenciais. Então, aqui não vai ter nenhum item marcado. Então, foi por causa desse detalhe aqui que eu deixei para falar dessa matéria aqui depois, separado das outras matérias. porque a ponderação aqui é bem específica. Mas, então, pessoal, acho que é isso. Acho que não vai ter nenhuma dúvida. Qualquer dúvida também alguém pode perguntar para mim durante a própria aula, presencialmente ali. Já é, pessoal? Então, vamos ficando por aqui. E nós vemos amanhã mesmo. Aliás, hoje mesmo já virou o dia. Hoje aqui dia... dia 27 aqui. Já a data aqui tem que até ser mudada. Infelizmente, ela não muda aqui automaticamente. Então, daqui a algumas horas, quando for 19 horas, a gente se encontra lá na sala de aula e aí qualquer dúvida pode ser sanada lá mesmo. Então, até daqui a pouco, pessoal. tchau.